que foi esclarecido aqui em Três Lagoas, Sidney, com você. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente para você, bom dia, Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando nossa programação. Estou aqui realmente na unidade do SIG de Três Lagoas para a gente tentar esclarecer um pouco mais sobre esse caso de um homem suspeito que, de 27 anos inclusive, que foi preso, suspeito de estar de posse de munições irregulares e também de matérias furtadas de uma empresa aqui em Três Lagoas. Estou aqui com o delegado Ricardo Cavanha, que vai dar mais detalhes sobre esse caso para a gente. Delegado, bom dia. O que o senhor pode esclarecer mais como ocorreu essa operação e a prisão desse suspeito, por gentileza? Bom dia. Esse furto ocorreu há menos de dez dias atrás, onde indivíduos invadiram uma empresa, uma transportadora, e de lá subtraíram uma grande quantidade de mercadorias, mas basicamente fraldas descartáveis e frascos de inseticidas. Inclusive, no furto, subtraíram um caminhão onde eles transportaram essa mercadoria. O caminhão foi abandonado horas depois e foi recuperado nas proximidades ali do bairro de Upiá. A partir de então, a equipe de investigadores aqui da SIG e do NRI, o Núcleo Regional de Inteligência, estavam trabalhando nesse caso para identificar quem seriam os autores e, sobretudo, recuperar esse material subtraído. Durante esses trabalhos, os nossos investigadores obtiveram informação de que um homem estaria vendendo fraldas descartáveis em sua residência ali no bairro Vila Piloto. As nossas equipes de investigadores trabalharam rapidamente, identificaram quem seria esse indivíduo e também onde seria a residência dele. As equipes deslocaram-se até esse local, onde, na residência do suspeito, logo que chegaram na porta de entrada, visualizaram diversos pacotes fechados de fraldas e também dos frascos de inseticidas. Ele foi abordado, foi acordado, ele estava dormindo e aí ele disse que havia adquirido essa mercadoria de um usuário de drogas por um valor muito baixo e justificou que havia adquirido essa mercadoria para revender, pois queria ganhar um dinheiro, nas palavras dele. Ainda durante as diligências na residência, foi encontrada também uma bicicleta, objeto de furto de uma outra ocorrência diversa e também foram encontradas munições intactas de calibre 22. Perfeito. Sobre o suspeito em si, ele já era investigado? Tem outros registros policiais contra ele? Segundo consta, ele possui registro de antecedentes quando adolescente e a investigação sobre ele foi a partir do momento em que nós tivemos a informação de que, como eu disse, de que havia um indivíduo comercializando fraldas descartáveis em sua residência, mas sem apontar quem seria esse cidadão. Mas as equipes aqui de investigadores da SIG e do NRI trabalharam e conseguiram identificar quem seria, bem como onde era a sua residência. Perfeito. Em relação ao material apreendido, tem uma quantidade já estimada aí? Olha, é uma quantidade considerável, um valor considerável, somando-se aí a todas essas mercadorias, é algo em torno de R$ 20 mil, que será restituído ao proprietário da empresa. Perfeito. Então, quais são os próximos passos dessa operação? Olha, ele foi autuado em flagrante, não foi arbitrado a fiança, e nós já temos aí os indícios bastante consistentes de quem seriam os autores do furto. Com relação à receptação, ele vai responder pelo crime de receptação e provavelmente pelo posto das munições, mas agora o passo final é só mesmo a localização desses suspeitos da prática do furto, que nós basicamente já identificamos quase todos eles. Perfeito, delegado. Ana, você tem alguma pergunta para fazer o delegado? Sim, Sidney. Primeiro eu quero parabenizá-lo por esta operação, o SIG sempre combatendo aí tráfico de drogas, furtos, roubos em Três Lagos, é muito importante esse trabalho do SIG de Três Lagos, mas eu queria até aproveitar a oportunidade, Sidney, para perguntar para ele sobre esses homicídios que têm acontecido em Três Lagos, se o SIG continua investigando, muito em breve a gente pode ter uma resposta aí para esses últimos crimes registrados na cidade? Perfeito. Ela parabenizou o SIG pelos trabalhos que vêm sendo feitos aí no combate à criminalidade aqui em Três Lagos. Na oportunidade, eu gostaria também de saber, em relação aos homicídios que ocorreram nos últimos dias em Três Lagos, como é que o SIG está apurando esses casos para resolver? Já tem uma previsão aí de solucionar alguns casos? Bom dia, Ana. Agradeço os cumprimentos a quem eu dirijo, aos nossos investigadores e escrivães aqui da SIG e do NR, que são os verdadeiros responsáveis pela apuração desses crimes. Os homicídios, as investigações, todos eles andam. Essa semana mesmo, nós identificamos a autoria de duas tentativas de homicídio, foram duas tentativas de homicídio que foram esclarecidas essa semana, e assim caminha todos eles. Alguns com uma agilidade maior, porque se tem indícios maiores e mais veementes. Outros, demora mais um pouco, porque sai-se praticamente do zero. Você pega, acontece às vezes um homicídio em um local que não há nenhuma testemunha, não há nenhuma câmera, não há absolutamente nada. E é apenas encontrado um corpo, e ali a gente começa a investigação. Aliás, como foi um caso recente, de um homem que foi encontrado ali no Guanabara, totalmente esfaqueado, muito esfaqueado e quase morto, sem nenhuma câmera, sem nenhuma testemunha, sem nenhum indício de nada, sem identificação nem do próprio homem. Trabalhamos, e aí, em menos de um mês, cinco pessoas foram presas em razão da prática deste crime. Então, as investigações dos homicídios ficam a cargo aqui da SIG e do NRI, e a gente faz o trabalho com a maior dedicação possível. E, na maioria das vezes, a gente, graças a Deus e ao empenho dos nossos investigadores, dos nossos escrivães, a gente tem conseguido solucionar a maioria desses casos. Ok, delegado, muito obrigado. Queria perguntar para ele se a maioria desses homicídios que têm acontecido em Três Lagoas têm ligação com pessoas envolvidas já no mundo do crime, né? Ela perguntou se a maioria desses crimes, os autores, têm alguma ligação já com drogas, com a criminalidade já. Olha, desde 2022, quando nós tivemos aqui um crime, um homicídio, três homicídios seguidos, e que essa investigação durou cerca de dez meses, foram os últimos casos de crimes comprovadamente envolvendo facções criminosas. Na oportunidade, nós deflagramos a Operação Sepulcro, onde 26 mandados de prisão foram cumpridos. A partir de então, esses homicídios que ocorreram em Três Lagoas, a gente não tem... Todos eles, todos que foram esclarecidos, ou mesmo que estão em investigação, não há nenhum indício de envolvimento com facção criminosa. O que pode acontecer, e teve alguns casos, como o que aconteceu esse ano, ali no Cinturão Verde, houve um desentendimento por causa de questões de envolvimento com droga, tal. Mas não é uma disputa por área de tráfico, não é disputa entre facções criminosas. Isso, ao menos até aqui, até agora, felizmente, nós, como eu disse, o último caso já vai fazer quase dois anos que aconteceu. Perfeito, Sidney. A gente quer agradecer a ele, inclusive, a respeito desse homicídio que aconteceu na noite de ontem. Eles estão apurando ainda para ter mais informações. Por enquanto, a polícia ainda não vai divulgar nada, porque eles estão trabalhando na elucidação desse caso. Sim, eu conversei com o delegado agora há pouco. Foi um caso recente, poucas horas atrás, inclusive, dessa sexta-feira. E aí, vai iniciar agora o processo de apuração, de investigação mais a fundo, para poder ter mais informações sobre esse caso e depois divulgar, delegado. Mas é isso, Ana, essas são as informações sobre esse caso do suspeito, sobre a receptação de produtos furtados em Três Lagoas aqui, e também sobre casos de homicídios aqui em Três Lagoas, aqui no setor de investigação geral da Polícia Civil de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana.